Aqui tem, aqui tem sabrevidros, aqui tem, gente, a casa de uma cliente da sabrevidros, né? Que nos permitiu vir gravar hoje e a gente veio mostrar o fechamento da varanda dela aqui, da sacada aqui. Fechamento de varanda hoje é uma coisa muito importante. E esse trabalho aqui, a Tati estava mostrando pra gente, que dá pra você ver que você consegue fazer a abertura. Fechamento, mas na hora de abrir você tem uma abertura enorme, né? Isso, quase que, não chega a ser 100%, mas 80% do vão você consegue abrir, ter uma passagem melhor, né? Muito legal. E também tem a parte de espelhos que foi feito aqui, olha, porque hoje o espelho amplia muito o ambiente. E essa casa aqui, o projeto dela foi muito legal, porque tem muito espelho, né? Desde o lavabo, a entrada da porta, aqui na sala, na cozinha, né? Tem a porta de vidro, você fez também o fechamento de vidro pra lavanderia, pra fora, né? Ficou legal. Isso, é um trabalho que ele facilita a limpeza também, né? A manutenção. E a gente fez espelhado também pra ampliar o ambiente. Eu tenho até espelho no teto nessa obra. Nossa, é muito legal. Esse espelho no teto ficou tudo de bom, viu, Tati? Olha, gente, é muito bom você conhecer a Sabrevidros e ir lá falar com a Tatiana. Porque eu sei, porque eu também sou cliente deles há muito tempo, e a gente vê que, assim, não é só você chegar lá com o teu projeto. São detalhes, assim, que eles te dão dicas mesmo. Procura ajudar o cliente a fazer com maior praticidade, né, Tati? Isso, porque a gente tem que utilizar materiais que sejam, assim, funcionais pro cliente, né? Não adianta ser só bonito, né? Tem que ser bem funcional. E isso funciona não só pra residência particular, né? É pra empresa também, você que tem empresa, empresário, comércio, quer dizer, em todos esses locais você pode procurar a Sabrevidros, porque ela sempre vai ter a solução em espelho e vidros, porque você precisa, e também os boxes, quer dizer, é muita coisa. Molduras, tudo você encontra na Sabrevidros. E é fácil você ir, fica na Doutor Timóteo Penteado. Que número, Tati? 4.208, na Vila Galvão. Quem quiser acessar o site também é www.sabrevidros.com.br ou pelo Facebook, barra Sabrevidros. Tem o telefone de lá? Sim, é 2358-8213. Então, olha, vem pra cá, que aqui tem, tem ou não tem, Tati? Aqui tem. E é muito carinho com todos os clientes e com a gente. Vem pra cá.